Vamos lá! Digite VO3 no Google e clica nesse link. Em seguida você chegará a essa página. Ah, outra coisa, pra facilitar também, coloquei um link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora você precisa clicar na opção Experimentar com Flow e em seguida no botão Criar com Flow. Aqui na área de Login é só clicar em Fazer Login com a conta Google, beleza? Pode deixar as duas opções desmarcadas, ao menos que você queira. Clica em Próximo, desce com o scroll do mouse e aceite os termos de privacidade. Pronto, fizemos nosso cadastro, bem simples, não é? Opa, apareceu essa mensagem aqui em cima, dizendo que o Flow está disponível exclusivamente para assinantes do Google Oni AI. Vamos ver como que é. Hum, interessante. Você tem direito a mil créditos e todos esses benefícios por um mês totalmente de graça. Depois o valor passa a ser R$ 96,99. E aí, você acha caro para criar seus vídeos dos sonhos? Então talvez você não saiba quanto que custa uma curta-metragem de 10 minutos, que pode chegar a mais de R$ 5.000. O que são os R$ 96,99 perto disso? Aqui você pode criar praticamente tudo, sem precisar investir em equipamentos caros. Vamos seguir para o tutorial. Fiz o meu pagamento aqui, então estou no meu mês grátis. Só vai contar a partir do próximo mês. Para não acontecer um pagamento não esperado, coloque na sua agenda. Vamos então acessar o Flow. Aqui no avatar, você pode verificar as quantidades de créditos, gerenciamento de assinatura e acesso às suas gerações em minha biblioteca. Em breve, isso aqui estará lotado de coisas. Para facilitar a busca, você pode filtrar clicando nesse botão. E se você clicar em minha biblioteca, aqui em cima, essas mesmas opções também aparecerão aqui do lado e ao fundo. Você tem todas essas ferramentas para não contentar com o básico e criar o que você quiser. Vamos então voltar até a principal do Flow. Nesses três pontinhos, é apenas um envio de feedback e reportar algum problema para os devs. Essa interrogação é a central de ajuda. Esse ícone de som é o volume. E aqui temos a TV do Flow. Vamos clicar nela para buscar inspirações, meu artista. E tem um aspecto de TV mesmo. Olha que bonito. É loucura de se pensar que nada disso aconteceu de verdade. Parece que é uma TV de vários universos diferentes. Como retrata na série do Rick More. Aqui embaixo, você pode mudar os canais. Clicando em cima ou embaixo. Agora, clicando no meio, qualquer um desses botões. Dá para visualizar todos os canais disponíveis. Aqui em cima, além dos canais, você vai deparar com essa sessão de short films. Você encontra exemplos de curtas criados com essa ferramenta. Logo aqui na lateral, temos o título, a sinopse e o criador e as suas redes sociais. Depois você dá uma olhada no portfólio deles. Na moral, estuda sobre edição de vídeo com foco na área cinematográfica. Agora, com o IA, ficou muito mais fácil, não é? Bom, para assistir essa obra-prima, é só selecionar o que você quiser e clica nesse botão no canto. É tipo Netflix. Voltando aos canais, temos aqui o botão para voltar ao clipe anterior. Botão de pause. Botão para avançar para o próximo vídeo. O botão para repetir tudo dentro do mesmo canal. Tem também o controle de som. E o modo tela cheia. Essas duas opções são o modo de visualização única e o modo de visualização em grade. E por fim, esse botão aqui no centro serve para você visualizar o prompt que foi usado. Pause o vídeo para dar um tempo para você selecionar. Depois pode copiar esse texto, cola lá no chat GPT ou no Google Tradutor. E isso vai servir como inspiração para criar seus próprios prompts. Bom, vindo aqui em cima, você pode acessar o grupo do Discord da plataforma. E aqui do lado, vamos voltar para a gente criar com o Flow. Vou criar vários projetos como exemplo. E aqui em cima temos essas opções de visualizações. Essa é a visualização única e essa é a visualização em grade. Para deletar um projeto, é só clicar na lixeira. E para renomerá-lo, clica no ícone de lápis. Pronto, esse vai ser o nosso projeto. Então vamos conhecê-lo por dentro. A partir daqui, podemos criar nossos vídeos de inteligência artificial. Vem em configurações avançadas. Gosto de colocar uma resposta a cada vez que eu pedir para gerar. E em modelo, vou escolher a última versão, o VO3. Que vai preservar a qualidade e vai gerar o áudio da cena. E essas opções do lado esquerdo, temos os tipos de gerações. Esse primeiro ele transforma o texto em vídeo. O segundo ele transforma a foto em vídeo. E o terceiro faz a mistura de ingredientes em um vídeo bem criativo. Só que aí você vai precisar do Google AI Ultra. Nossa, quanta coisa. Tem uma olhada no preço do Google AI Ultra, meu amigo. E... é salgado. É caro mesmo. Tanto o preço inicial quanto o preço de reajuste, acho que vai da perspectiva de cada um. Sabe o que eu acho disso? Se você está começando, não precisa gastar um valor alto na empolgação. Existem vários concorrentes com propostas parecidas, que já permitem criar algo bem legal. Ou se você preferir, opte pelo plano básico do Flow, que custa R$ 97. Mas, se mesmo assim, você quiser investir esse valor alto, garanto que vai te ajudar bastante. Só que, tudo precisa estar bem planejado antes de assinar qualquer coisa. Senão pode acabar virando prejuízo. E outra coisa, tudo que você gerar, guarde. Não joga fora. Crie uma pasta lá no Drive e salva lá. Afinal, custou os seus créditos, sempre dá pra reaproveitar de alguma forma. Fechou? Agora que já te mostrei toda a plataforma, vamos começar então a transformar o texto em vídeo. Opa, só um aviso. Eu vou gerar e ao mesmo tempo te explicar. Assim você vai aprender com os meus erros e entender o que funciona e o que não funciona. Eu não quero que você fique gastando seus créditos à toa. E vou te dar algumas possíveis soluções. Vamos lá. Estou te mostrando na tela a estrutura do prompt. É bem básico. Descrevi o personagem em um ambiente sem muito detalhe. Pedi também para improvisar a fala. E pedi para adicionar um filtro cinematográfico simples. Só isso. Vamos ver como é que ficou. É importante observar o mundo de perto. Olha que legal. Em primeiro momento, o que achei impressionante é que ele gerou um personagem seguindo certinho o prompt. E a inteligência artificial improvisou a fala. Apenas seguindo uma linha de texto. Agora a qualidade da animação e da sincronia labial estão bem altas. E olha que está na versão beta. Os efeitos sonoros do ambiente estão bons? Só achei o som da movimentação da capa um pouco exagerado. Mas isso é fácil de substituir no programa de edição de vídeo por um efeito melhor. Se você quiser baixar o vídeo, vá até no vídeo gerado aqui em cima. É possível você fazer o download em GIF com 480 pixels. Dá para você baixar também um vídeo no tamanho original com 720 pixels. Ou em resolução ampliada com 1080 pixels. Se você escolher a opção de alta qualidade, pode travar ou dar alguma falha. Já aconteceu várias vezes comigo. O bom é que você pode testar até dar certo. Já vi plataforma de inteligência artificial cobrando por qualidade. E aqui você pode baixar em vários formatos sem descontar os seus créditos. Quando terminar de converter, para a qualidade máxima, vai fazer o download automaticamente. E o vídeo vai sair assim ó. Com a taxa de 24 frames por segundo. Imagine só quando começar a gerar em 60 frames por segundo. Loucura né? Quero que esse personagem fale palavras específicas. Como se estivesse tirado diretamente do roteiro. Aproveitando, já vou fazê-lo subir ainda mais a montanha. Para que fique em posição de meditação no gelo. O monge do gelo disse que. Se eu aprender a usar a minha mente, tudo é possível. Olha que fantástico. Observe-se as expressões do rosto, a respiração, a leve movimentação dos braços. Com a espada acompanhando a fala do personagem. Bem louco né? E como que não especifiquei no prompt, a cor da capa mudou para a cor azul. E fora outros detalhes que acabou mudando em relação ao personagem anterior. Isso acontece aqui no campo de texto para vídeo. Não tem a opção de colocar uma imagem de referência. Para diminuir a aleatoriedade. Ou seja, você vai ter que detalhar mais o seu personagem. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Quanto controle temos sobre as vozes? Podemos realmente mudar a forma de como que a voz do personagem soa? Já que ele está em um ambiente que faz muito frio. Vou pedir para deixar a voz mais baixa, rouca e nasalada. E já vou aproveitar e escrever no prompt a capa vermelha. Vamos lá. Ô louco. Meditou o tanto que virou um oriental. Deveria ter especificado isso mais no prompt. Vamos ver então se acertou na voz. É isso aí. O monge do gelo disse que se eu aprender a usar a minha mente, tudo é possível. É, essa voz não está gripada nem aqui nem na China. Aqui muito provavelmente você vai ter que dublar para deixar bem mais fiel ao ambiente. Ou usando uma inteligência artificial. Ou tentando mesclar sua voz. Ou até mesmo contratar um profissional de dublagem. Depende aí do seu orçamento. E a forma que o VO3 gera as vozes depende muito da aparência dos personagens. Por exemplo, vou gerar um prompt de um personagem mais velho. Ele vai ser um monge da montanha. Eu estava esperando por você. O vento me contou sobre sua chegada. Venha, sente-se. Nossa, parece muito RPG isso aqui. Você percebeu, né? Mudou totalmente a voz. Vou testar agora em um robô. Percebe-se que a voz eletrônica fica bem mais leve. Como que não há um banco de vozes para escolher a mais adequada para o tipo de personagem. Pode acontecer que o estilo de voz não combina em nada com a aparência do seu personagem. Ah, outra coisa. Em relação a essa cena, dá para você criar dois takes. Um focado na soldagem. Depois a câmera volta para o personagem. E por fim mostra a pisada final que o robô dá. Isso ajuda a esconder o excesso de fala no início e deixa a cena bem mais dinâmica. Só não subi a montanha com o cavaleiro porque precisei soldar meus sapatos para a aventura de amanhã. Espero que ele esteja bem. Só que ao dar o zoom, percebe-se uma perda de qualidade. O ideal seria fazer esses takes separados para manter a qualidade alta. Deixei o link aqui no comentário fixado dos tipos de ângulos e posições de câmeras. Que vai te ajudar muito na criação dos seus filmes. Filmes, cutscenes e assim vai. Para gerar um personagem com aparência consistente, você vai ter que detalhar um máximo no prompt. Para manter o máximo de características. Eu vou deixar esse prompt como exemplo de detalhamento de personagem. E ainda brinquei um pouco ali com a câmera. Ah, e não se esqueça de incluir uma estimativa de idade para o seu personagem. Considerando que as inteligências artificiais já foram treinadas com banco de imagens de todas as faixas etárias. Então complete com uma idade aproximada. Será que consigo fazer um filme de 45 minutos usando essa ferramenta? Nossa, para um filme de 45 minutos é um projeto bem grande, não é? Se você for um autodidata que gosta de aprender por conta própria. Você teria que estudar todas as frentes da área cinematográfica. Para no final transmitir todas as sensações que você quer passar no seu filme. Ou cutscene. Pode sair um projeto muito bom? Pode. E melhor ainda se a gente comparar uma realidade que não existisse inteligência artificial. Mas mesmo assim, acho que não conseguimos sermos 100% em todas as áreas. Ainda é necessário contratar roteiristas, designers de produção, dubladores, editores de vídeo e entre outros. O que acaba evitando também a sobrecarga. E qualquer investimento a mais, você já está economizando muito nos tempos de hoje. Esse assunto eu já tentei responder aqui nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. Então é isso, esse foi um teste drive do Flow. E aí, como será a produção de games e de criação de conteúdo cinematográfico aqui na internet? Com o impacto dessa inteligência artificial? Conta aqui nos comentários, você está usando em seus projetos? Gostaria muito de saber. Muito obrigado por curtir o vídeo e se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo a JoyDev e até o próximo episódio. Tchau, tchau.